o soldado dom dom dingue a história pessoal de um soldado morto em batalha o willisley tudo poli o milvary spierman 1966 escrito publicado primeiro em 1917 em algum lugar dentro da alma silêncio alcance-o é uma pérola de preço excelente soldado dom dingue prefácio para a sexta edição desde a primeira aparição deste livro cerca de meios séculos atrás muitos registros registros inestimáveis foram publicados no intuito de descrever as condições pelas quais passamos quando chega o momento de deixar este mundo terreno no certo sentido soldado dom dingue provou ser pioneiro neste campo este livro tornou-se uma peça de época e deve ser lido como tal embora em minha opinião a mensagem que contém nunca foi mais valiosa do que agora assim como nossas experiências sobre a terra são inteiramente individuais e pessoais para cada um de nós da mesma forma seriam as experiências com que nos confrontamos na medida em que avançamos para outro mundo apesar disso para mim é tanto notável quanto significativo que a maioria dos inscritos atuais sobre esse importante assunto tendo a confirmar-se mutuamente em suas narrativas sobre as condições fronteiriças no que diz respeito aos detalhes é preciso lembrar que duas pessoas que vivenciam o mesmo evento mesmo aqui na terra não são capazes de descrevê-lo ou memorizá-lo de forma idêntica é natural portanto que as diferenças de percepção e de visão coloram os vários relatos dos que nos acontece depois da morte este livro contém uma série de previsões muito otimistas sobre o bem estar futuro da raça humana uma palavra de advertência necessária aqui para aqueles que vivem além dos limites do tempo e do espaço é concebível que mil anos de tempo humano possam parecer ocupar um período de um dia de um único dia não tenho dúvida de que as profecias dadas pelo mensageiro na parte 3 deste livro estão destinadas a se cumprir antes do nosso planeta deixar de funcionar como uma entidade viva certamente a missão do homem fazer tudo o que puder para trazer a era do ouro a era de ouro da qual o mensageiro fala para mais perto do que parece ser crível a nossa visão restrita devemos nos esforçar ao máximo com este fim em vista mesmo que este fim possa parecer remoto e quase além no alcance da nossa fé e compreensão atuais podemos tirar coragem e consolo do fato de que novo impulso espiritual agora se faz sentir em nosso meio e que para o nosso Criador trabalhando nos corações e mentes dos homens todas as coisas são possíveis mas certamente serão harmoniosamente realizados no momento oportuno tanto no tempo como na eternidade introdução na segunda-feira 12 de março de 1917 eu andava junto ao mar quando sentia a presença de alguém olhei em volta ninguém à vista por todo esse dia senti como se alguém estivesse me seguindo tentando alcançar meus pensamentos de repente eu disse a mim mesmo é um soldado ele foi morto em batalha e quer se comunicar naquela noite ocorreu de eu visitar uma senhora que possuía certo poder claro e evidente eu havia me esquecido do soldado até que ela descreveu um homem vestido de caqui sentado em uma cadeira perto de mim ele olhava atentamente em minha direção ela disse que ele era um adulto usava um bigodinho e parecia um tanto triste não parecia alguém muito inteligente mas honesto ao chegar à minha casa senti minha mesa de escrever sentei minha mesa de escrever imediatamente a caneta na minha mão se moveu eu a movi sim de forma involuntária os pensamentos não eram meus a linguagem era um tanto em comum as ideias eram transmitidas principalmente em frases simples e curtas de fato parecia que alguma inteligência externa a mim falava por minha mente e caneta alguma das ideias não estava em conformidade com certas noções preconcebidas minhas as mensagens que assim recebi deste Thomas Don Jing recluso professor soldado foram escritos exatamente como chegar a mim Borne Moult Moult 20 de março de 1917 Partiu um deserto uma grande verdade virou minha companheira constante eu a resumir assim esvazie-se caso queira ser preenchido soldado Don Jing 12 de março de 1917 21 horas agradeço a oportunidade você não pode perceber o quanto muito de nós desejamos falar com os que deixamos para trás não é fácil transmitir mensagens com certeza elas muitas vezes se perdem no trajeto ou são mal interpretadas às vezes a imaginação do receptor tece uma trama curiosa em volta dos pensamentos que buscamos transmitir e as ideias que queremos comunicar são perdidos ou desigrados eu era professor em uma cidade pequena da costa leste antes da guerra fui órfão um pouco recluso fiz amigos mais lentamente meu nome não tem importância aparentemente nomes aqui não são necessários eu me tornei um soldado no outono de 1915 deixei a minha vidinha de burgo para trás esses detalhes no entanto não tem importância eles podem servir como pano de fundo para o que tenho a dizer eu me alistei como soldado raso e morri como soldado raso minha vida de soldado durou apenas 9 meses oito dos pais treinados em notum berlande saí com meu batalhão para a franca em junho de 1916 entramos nas treincheiras quase imediatamente morri por uma granada em uma noite de agosto acredito que meu corpo foi enterrado no dia seguinte como se veia a pressa sobre esses eventos sem importância importantes a mim uma vez mas agora sem nenhuma consequência real como superestimamos o significado dos acontecimentos terrenos só se percebe isso quando se está livre dos laços terrestres bem meu corpo logo se tornou bucha de canhão e havia poucos para chorar por mim não era para eu desempenhar nada além de uma parte significante nas tragédias mundial que ainda está se desenrolando ainda sou eu mesmo uma pessoa sem importância mas sinto que eu gostaria de dizer algumas coisas antes de passar definitivamente para o mundo espiritual eu era tímido e temia até a vida até a vida em suas armadilhas tem minha morte mas isso era natural tinha pavor de ser morto e a certeza de que significaria extinção ainda há muitos que acreditam nisso porque a extinção não veio a mim é que eu quero falar com você posso descrever minhas experiências? talvez elas possam ser úteis para outros como é preciso que alguns de nós falem através da fronteira as barreiras devem ser derrubadas este é um dos meios de fazê-lo ouça, leia portanto o que tenho a dizer? a morte física não é nada não há nada a temer alguns dos meus amigos lamentavam por mim quando eu fui para o oeste eles pensaram que eu estava morto para sempre isso foi o que aconteceu tenho uma memória perfeitamente clara de todo o incidente eu aguardava no canto de uma barreira para entrar em guarda era uma bela noite não havia nenhuma indicação especial de perigo até ouviu um som semelhante a um zumbido de uma granada em seguida em algum lugar uma explosão atrás de mim instintivamente eu me agachei eu me agachei mas era tarde demais algo atingiu com força o meu pescoço perderei algum dia a memória daquela força? pergunta é o único incidente desagradável que consigo lembrar eu desabei e do mesmo jeito que caí sem passar por um aparente intervalo de inconsciência me foram me vi fora de mim veja que conto minha história de modo simples vai achar mais fácil de entender você aprenderá o quão pequeno incidente a morte é pense nisso em um momento eu estava vivo no sentido terreno olhando para o peito da trincheira desarmado normal cinco segundos depois eu estava de pé ao lado do meu corpo ajudando dois dos meus amigos a carregá-lo pelo labirinto da trincheira para um posto de socorro pensaram que eu estava desacordado mas vivo já eu não sabia se devido ao choque da granada saltar a temporária ou permanentemente para fora do meu corpo veja você que coisa pequena é a morte mesmo a morte violenta da guerra eu parecia estar em um sonho sonhava que algo alguém ou algo havia me derrubado naquele instante eu parecia sonhar que estava fora do meu corpo logo eu acordaria e me veria na barreira aguardando para entrar em guarda tudo aconteceu tão simplesmente a morte para mim foi uma experiência simples sem horror sem sofrimento prolongado sem conflito para muitos ela chega da mesma maneira meus amigos não precisam temer a morte como no meu caso milhares de soldados passam para o outro lado sem saber não o bastante há um pavor subjacente à possível extinção eu a temia muitos soldados também mas quando chega o momento raramente se tem tempo para pensar nessas coisas caso um choque ocorra não será o choque da morte física o choque vem mais tarde quando se começa a entender onde está meu corpo com certeza eu não morri no meu caso meu próprio eu próprio não sabia nada mais do que relatar até aqui a época quando descobri que meus dois amigos podiam carregar meu corpo sem minha ajuda caí para trás acabei seguindo os dois de uma maneira curiosamente humilde sim humilde porque ali eu era inútil mas adiante encontrei-nos encontramos com um grupo de pá de oleiros meu corpo foi colocado sobre a maca e eu me perguntava quando eu deveria entrar nele outra vez veja você era tão tenue a minha noção de estar morto que me imaginei ainda vivo fisicamente pensei nisso por um momento antes de passar para outro lado fui atingido por um estilhaço de granada eu não senti dor a vida foi eliminada do meu corpo físico repito novamente não houve dor então eu percebi que o todo de mim mesmo eu percebi que o todo de mim isto é tudo aquilo que eu tudo aquilo meu que pensa vê sente sabe ainda estava vivo e consciente comecei um novo capítulo da vida eu te direi o que senti a sensação foi como se tivesse estado correndo duramente e jogado meu sobretudo fora por estar com calor e sem fogo o meu sobretudo era o meu corpo e caso não jogasse fora eu pareceria sufocado não consegui descrever de uma não consigo descrever de uma maneira melhor a experiência não há mais o que descrever meu corpo foi levado para o primeiro posto de socorro após ser examinado o corpo foi levado para uma casa mortuária naquela noite fiquei perto do corpo todo o tempo observando mas sem pensar era como se minha essência sentimento e pensamento tivessem sido suspensos por alguém por algum poder fora de mim à medida que a noite avançava essa sensação veio a mim pouco a pouco eu ainda esperava acordar novamente em meu corpo físico isto é, naquela altura eu podia esperar qualquer coisa então perdi a consciência e dormi profundamente nenhum detalhe parece ter me escapado quando acordei meu corpo havia desaparecido comecei a perceber que algo estranho havia acontecido embora ainda sentisse que estava em em um sonho e logo acordaria como um desesperado procurei e cacei pelo meu corpo meu corpo foi enterrado ou queimado nunca soube qual logo parei de caçar por ele então veio choque, choque de repente sem aviso eu tinha sido morto por um projeto alemão eu estava morto, não estava mais vivo fui morto, morto, morto curioso que não senti nenhum choque quando fui levado para fora do meu corpo agora o choque veio e foi muito real tentei retroceder no pensamento mas minha memória estava entorpecida ela voltou depois como é estar morto? perguntava nada se pode explicar porque não há porque não há nada nisso eu simplesmente me sentia livre e leve o meu sei parecia ter se expandido estas são meras palavras só posso dizer apenas que a morte não é nada indecorosa ou chocante então simplesmente a experiência da passagem que dispensa descrição outros podem ter outras experiências para relatar de uma natureza mais complexa eu não sei quando eu vivia no meu corpo físico nunca pensei muito sobre isso minha saúde era boa, sabia muito pouco sobre fisiologia agora que vivo sobre outras condições permaneço indiferente quanto àquilo que aquilo pelo que me expresso por isso quero dizer que ainda estou evidentemente em algum tipo de corpo posso dizer-lhe muito pouco a respeito não me desperta interesse é conveniente não dói, nem se cansa assemelha-se na forma ao meu antigo corpo há uma diferença sutil mas não consigo tentar analisar deixe-me relatar minha primeira impressão após ter me recuperado um pouco do choque de perceber que eu estava morto eu estava no campo de batalha ou melhor acima parecia flutuar em uma névoa que abafava um som e borrava a visão por essa névoa uma fraca imagem penetrou lentamente e também alguns sons bem abaixo era como olhar pelo lado errado de um telescópio tudo estava distante, minúsculo, brunoso e real armas eram disparadas tudo poderia estar a milhões de quilômetros de distância a detonação quase não me chegava eu estava com sempre os estouros das granadas mas sem realmente vê-las o chão parecia muito vazio nenhum soldado era visível era como olhar para baixo de cima das nuvens mas isso também não expressou exatamente a situação não expressa exatamente a situação quando uma granada que tirou vidas explodiu a sensação disso veio muito mais próxima de mim o barulho e o tumulto ultrapassaram a linha de fronteira com a vida dos mortos uma maneira curiosa de falar todo esse tempo eu estava muito sozinho não estava sem ninguém perto de mim eu não estava no mundo da matéria nem podia ter certeza de que eu estava em qualquer lugar simplesmente estava consciente da minha própria existência como em um estado de sonho acho que adormeci pela segunda vez e por muito tempo permaneci inconsciente em um estado sem sonhos por fim acordei então veio uma nova sensação para mim era como se eu estivesse em um pináculo tudo isso era essencial para mim o resto recuou, recuou e recuou todos os que pertencem à vida corporal pareciam cair em um abismo sem fundo tudo o que eu, tudo o que não era realmente eu se foi para baixo ou para longe não houve sensação de perda irreparável o meu ser pareceu tanto diminuir como expandir ao mesmo tempo a sensação de solidão se aprofundou outros podem não sentir essa solidão não acho fácil me expressar se as ideias não são claras não é culpa sua você está anotando exatamente o que eu exprimo mentalmente em você como sei disso não consigo ver sua caneta mas vejo minhas ideias quando elas são captadas e adquiridas e adquirem formas na sua mente ao invés de forma talvez seja melhor dizer palavras não posso afirmar assim minhas experiências são comuns aos demais em uma situação similar assim que eu acordei, eu despertei pela segunda vez fiquei acanhado, isso é passageiro e uma sensação de verdadeira liberdade veio sobre mim parece que uma pesada carga saiu de mim acho que minhas novas faculdades estão agora em funcionamento posso raciocinar e pensar e sentir me mover uma vez eu li um livro sobre essa pós vida falava de planos, corpos, ciclos e auras acho que o homem que escreveu chamava-se Simit ou Simons pretendeu lidar com a história e a geografia desta pós vida não posso confirmar suas descrições através da minha própria experiência eu simplesmente eu sou simplesmente eu eu vivo em uma região onde alimentos e bebidas parecem desnecessários por outro lado a vida é estranhamente semelhante à vida terrestre uma continuação mas com mais liberdade não tenho mais nada a dizer agora você vai me deixar retornar outra vez e usar sua mente novamente eu ficarei muito grato 13 de março de 1917, 20 horas nova mensagem você é gentil comigo você me empresta um poder que não possuo mais o poder de transmitir informações aos meus companheiros humanos na terra eu posso usar sua mente livremente porque vejo que você deliberadamente acorrentou sua imaginação e assim eu posso impressioná-la a mente dele livre e claramente deste modo pode notar aqui estou um pouco mais adiante na minha nova estrada eu recebi ajuda também me recuperei do choque não da minha transição mas do meu reconhecimento disso isso não é sutilidade é simplesmente o que quero dizer eu não estou mais sozinho encontrei o meu querido irmão William o veículo entre nós é forte o vínculo entre nós é forte ele veio para este lado de cá faz 3 anos e agora veio me recepcionar ele esperava me alcançar tempo de evitar o choque ao qual me referi mas era muito densa a atmosfera que me rodeava e o contato era impossível por um longo tempo William não conseguiu se aproximar de mim explicou ele ele está trabalhando entre os recém chegados e tem ampla experiência uma boa parte das explicações que se segue veio a mim através dele eu fiz a minha parte e assim posso transmitir você vê ainda estou possuído o desejo de fazer minha experiência minha aventura ajuda os outros que ainda não chegaram aqui parece que existem salões de repouso nesta região especialmente preparados para a recuperação dos peregrinos recém chegados eu usarei o seu idioma só podemos transmitir nossas experiências de forma aproximada descrever as condições daqui em palavras é quase impossível lembre-se disso meu irmão me ajudou em um destes salões de repouso de uma vez por todas sumiu de mim a confusão nunca devo esquecer minha felicidade sentei-me na alcova de um esplêndido salão abobado o respingo de uma fonte atingiu meu ser cansado e me acalmou a fonte tocou música, cor, harmonia e felicidade todas as discordantes desapareceram e eu estava em paz meu irmão sentou-se perto de mim ele não pode ficar muito tempo mas prometeu voltar eu quis te encontrar imediatamente para lhe dizer que encontrei paz mas foi só agora que pude fazer isso na terra o estudo das formações de cristal foi um grande passatempo meu mas para o meu prazer intenso descobri que este esplêndido salão de repouso foi construído de acordo com a lei das formações cristalinas passei horas examinando várias partes dele e devo passar horas, dias e semanas lá posso continuar meus estudos e fazer inúmeras descobertas que felicidade quando eu houver recuperado um estado e aquele meu irmão disse que posso ajudá-lo em seu trabalho lá fora não tenho prece para isso você evidentemente não sabe nada sobre os cristais e não consigo impressionar sua mente com as maravilhas deste lugar que pena, este lugar é tão diferente de qualquer difícil terreno que temo que seja inútil tentar descrever por enquanto as pessoas dirão que estou fantasiando ou então elas dirão que você meu escriba fiel deixou sua imaginação fugir com você por favor deixe-me voltar novamente mais tarde ainda tenho muito a dizer nova mensagem 14 de março de 1917 às 17 horas estou começando a conhecer pessoas e a trocar ideias é estranho que a única pessoa que encontrei durante muito tempo fosse meu irmão ele me explicou que nunca esteve estive sozinho ele disse que emanou de mim mesmo uma névoa que me envolvia o tempo todo quando me desliguei do corpo a qual impedia a aproximação de outras pessoas esse fato me humilha bastante supõe que meu caráter e meu estilo de vida solitário enquanto vivi na terra me seguiu aqui eu sempre vivi debruçado sobre os livros eles eram meu mundo real e mesmo assim a leitura era técnica e não geral começa a perceber agora que meu tipo de mente se acharia isolado ou em vez disso emanaria o isolamento quando o sol solto dos transes terrestres deve permanecer perto das condições da terra enquanto aprendo aulas que recusei a aprender antes transmita com ênfase aos meus colegas que é perigoso viver solitário para si mesmo exceto pelos poucos que tem um trabalho especial que exija um completo silêncio e isolamento a vida de um solitário é ignorante eu não era um desses que tinha trabalho especial não consigo me lembrar de ter feito algo que realmente valesse a pena nunca olhei para fora de mim minha escola, bem, ensinar me aborrecia simplesmente fazer isso para ganhar meu pão e queijo as pessoas dirão que eu era um velho ranzinza solteirão e egoísta egoísta único egoísta sim mas ai de mim longe de ser único quando eu vim para este lado eu não tinha 37 anos isto é, meu corpo tinha agora me sinto tão ignorante e humilde que de maneira nenhuma sinto que comecei a ter qualidade a ter qualquer idade devo me debruçar sobre isso viva amplamente não fique isolado intercambie pensamentos e serviços não leia demais ler demais foi meu erro os livros me atraíram mais que mais do que havido as pessoas agora estou sofrendo pelos meus erros ao transmitir esses detalhes da minha vida estou ajudando a libertar a mim mesmo que coisa boa a guerra ter me arrastado para esta vida nesses 9 meses aprendi mais sobre a natureza humana do que eu havia concebido ser possível agora estou aprendendo sobre o meu velho eu forçalizado é uma benção que eu tenha vindo para aqui embora não me arrependa eu gosto de ouvir o que está acontecendo na região em que você habita parece que agora já está muito distante eu disse ao meu irmão que desejava ter notícias sobre eventos que ocorrem na terra ele me levou a visitar um velho cavaleiro que havia sido editou de um jornal porque eu o chamo de velho porque ele morreu aos 81 e ainda não se descartou das condições da terra ele portanto envolve a si próprio com essas condições seu filho na terra conduz o jornal um jornal francês o velho pode ler os pensamentos de seu filho e assim pressente as notícias do mundo pela mente de seu filho ele construiu um escritório cheio de telefones e gravadores essas máquinas são constituídas de forma ilusória mas elas agradam ao velho senhor ele me recebeu com cortesia insistiu em ouvir detalhes do meu pensamento ele ficou desapontado por eu não conhecer seu jornal pelo nome com reputação e ficou surpreso que eu soubesse tão pouco sobre esses assuntos terrenos eu quero voltar não posso continuar sem o meu jornal meu filho muitas vezes usa minhas ideias em seus editoriais sem saber disso esse fato foi motivo de muita diversão para ele pedi-lhe algumas notícias atuais isto foi o que ele me disse algo interessante está acontecendo pois meu filho fica no escritório a noite toda a guerra como de costume alguma comoção sobre comida eu vi gilbert escrevendo um artigo sobre escassez mundial a inglaterra parece ter receio sobre isso de repente eles se lembraram da existência da terra pela qual estão lutando e eles estão explorando o assunto alguma coisa deve ter impedido ou destruído o fluxo de suplementos de alimentos a comida parece ser mais importante agora do que as granadas o resto do mundo parece estar entrando na guerra pelo menos assim pensa gilbert eu vejo um artigo intitulado américa e china eles estão sem comida também ou eles estão precavendo-se para a guerra eu acho que eles eu acho que eles vão estar ao lado da França a Turquia deve estar tendo mau tempo eu vejo as manchas as manchetes da Bacle Turco Gilbert parece estar cheio de entusiasmo pela Rússia eu vejo em sua mente ele está desenvolvendo um artigo sobre a Rússia o poder mundial que vem a Rússia deve ter vencido com uma grande vitória em algum lugar sim acho que a guerra está transcorrendo bem nossa circulação aumentou novamente mas Gilbert não consegue obter papel suficiente eu queria estar lá eu teria colocado um grande estoque meses atrás quando eu vim embora o velho senhor ainda estava divagando sobre o seu jornal e suas perspectivas este antigo editor francês surgiu muitos anos atrás ele ainda vive com a mente fixada na terra na medida em que tem permissão para fazê-lo quão horrível é ser acorrentado a uma propriedade terrena assim diga as pessoas para controlar seus interesses mundanos de fora se você se identificar de coração e ama com algum projeto material ou empreendimento você trará isso depurando em você por aqui isso vai te obcecar tolerar a visão tornará impossível seu progresso veja de um outro ângulo tenha uma visão desapaixonada de todos os seus interesses mundanos domestique-os ou eles o dominarão no último caso quando chegar aqui você será miserável a vida parecerá vazia um deserto os laços da terra apertarão a sua presa todavia você será incapaz de responder reagindo resultará a confusão isso é o purgatório cada um de nós cria suas próprias condições purgatoriais existem muitas formas se eu tivesse meu tempo de novo de certo viveria minha vida de outra forma eu não era um daqueles que vive apenas com o objetivo de satisfazer a ambição o dinheiro era uma consideração secundária sim mas errei no outro extremo pois não vivi o suficiente entre os meus companheiros nem interessava suficientemente por seus assuntos isso bem criei meu próprio purgatório devo continuar vivendo isso de alguma forma boa noite voltarei novamente nova mensagem 14 de março de 1917 20 horas quero contar o que tenho feito ao voltar para minha alcova no salão do repouso encontrei uma outra pessoa lá ele me disse que era um mensageiro de outra esfera mais elevada certamente a sabedoria brilhava de seus olhos acho que ele tinha vindo só para um pequeno descanso fiz menção como se eu fosse embora mas ele me acenou você está falando com a terra aceite meu conselho não se apresse em descrever sua nova vida e ambiente viva um pouco antes acho que ele viu acho que ele viu surpresa na minha cara e ele prosseguiu dizendo você sabe que é bastante ilusório a maior parte do que você transmitiu ao seu amigo na conclusão do assunto o que você quer dizer gritei você vai descobrir gradualmente por si mesmo lembre-se do que acabei de dizer essa conversa me perturbou eu tento descartá-la da minha mente mas ela está firme isso me faz sentir mais inferior ainda sou realmente o tolo apressado que está onde os anjos têm medo de pisar afinal o que eu sei sobre a minha vida atual eu não dominei sequer as leis naturais deste lugar e nem mesmo me dominei lembro-me de ter conhecido um homem em um trem ferroviário quando eu era jovem estudante em Londres ele estava cheio de teoria de que toda a vida fenomenal como ele o chamou era meramente ilusão ele chamou de maia eu pensei que o sujeito estivesse louco como eu zombava ele disse que havia lido o assunto todo no brit museu agora que eu me volto para a minha vida fenomenal na terra começa a ver que ele constituiu que ela constituiu principalmente em maia uma longa cadeia de episódios ilusórios com o meu pequeno e pobre eu no centro havia algo permanente nas condições da terra através do qual passei durante meus 37 anos? pergunto começa a pensar que não essa ideia não me preocupa mais minhas ilusões passadas podem ser enterradas longe da vista junto com meu corpo por tudo que eu me porto não gosto de pensar que minhas impressões sobre mim e minha vida presente são meras ilusões também isso irrita humilha infelizmente temo que seja verdade eu pensei muito sobre isso evidentemente estou em um estado de consciência não muito distante daquela da existência terrena estou viajando para uma vida mais ampla e verdadeira mas ainda não estou lá não tenho o direito de falar com qualquer autoridade das minhas experiências aqui tenho vergonha de te ter incomodado um pensamento me consola se isso realmente é um estado de ilusão ou ideias ilusórias em que me encontro bem outros devem passar por isso também talvez as ideias que eu tentei expressar possam ajudar alguns dos que ainda não estão aqui enfim minha vida parece tão real quanto na terra até mais real há algo que vive e se move dentro de mim que não é ilusão esse algo vai forjar o seu caminho para a luz algum dia não posso senão continuar tentando enquanto isso talvez seja melhor não voltar a você de novo deixe-me agradecer sua paciência você me ajudou ao longo de difíceis horas você me ajudou ao longo de difíceis horas purgatoriais pode ser que volte eu não sei enquanto isso boa noite parte 2 o despertar se você quiser permanecer em paz aprenda a amar profundamente soldado eu não esperava mas ouvi novamente o meu amigo soldado perguntei a ele por que se alistou tão cedo na guerra ele me respondeu que estava cansado de ser professor e a febre da guerra não deixaria em paz nunca encontrei alguém que se parecesse tão pouco com um soldado o pobre homem deve ter sofrido muitas dificuldades durante seu treinamento devido a sua tendência muito sensível e solitária ele me disse que seu nome era Thomas Dong que na vida terrena foram pouco míope prematuramente grisalha aos 36 e que andava encurvado é de se perguntar como ele foi aceito naqueles primeiros dias da guerra quando tanto material físico bom estava disponível ele evidentemente foi um erudito a seu jeito aparentemente bem instruído em ciência e matemática parece que todo o seu aprendizado adquirido desprender-se dele a morrer e ele virou uma criança pequena solitária perplexa até a terra seu caminho em meio a ambientes estranhos não é fácil acreditar que imaginei o todo dessa experiência que o soldado Dong Jing seja uma ficção sem realidade esta explicação é possível eu não desejo afastá-la sem motivo mas ela não me atrai eu não posso senão registrar a experiência como ela me chegou e deixar meus leitores julgarem agora registrar abaixo a próxima série de notas exatamente como me vieram eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei 16 de março de 1917 17 horas você vai se surpreender eu não esperava falar com você outra vez vou contar-lhe como aconteceu encontrei novamente o espírito mensageiro eu creio que ele estava me procurando ele queria saber como eu estava passando quando eu disse a ele que ouvindo seu conselho interrompe a comunicação com o meu amigo da terra ele disse que esteve conversando com meu irmão e tinha se inteirado da minha história meu irmão contou a ele quanto consolo eu obtinha por falar com você o espírito mensageiro então disse ao meu irmão que talvez ele tivesse falado um pouco apressadamente sem um conhecimento completo dos fatos ele não achou que haveria muito mal se eu mantivesse o canal aberto um pouco mais ele me imprimiu a importância de me lembrar de que as condições que ora me cercam são impermanentes e nessa medida irreais de acordo com o ponto de vista do mensageiro o valor das mensagens como essas passadas por mim dependia da ênfase colocada no fato de que são impermanentes o mundo espiritual está em toda parte a vida do espírito é eterna perfeita e suprema nós seres humanos nos escondemos da luz nós não nós nos acercamos das ilusões criadas por nossos próprios pensamentos cercamos de equívocos recusamos a surgir na esfera de cristo a esfera de cristo está em todos os lugares e ainda assim por algum estranho paradoxo conseguimos desligá-lo da nossa vista todos esses pensamentos foram novos para mim e eu começo a perceber o que isso significa se não o fizesse não conseguiria passar as ideias você disse que esses pensamentos são bastante familiares para você eu estou surpreso com isso em quão pequeno mundo eu estava vivendo este mensageiro evidentemente veio da esfera de cristo a religião nunca significou muito para mim agora eu começo a ver que não se pode viver sem ela foi dito muito sobre reflexão de que maneira podemos limpar nossos próprios pobres pensamentos e ilusões e permitir que o poder de cristo reflita através de nós evidentemente esse poder é maravilhoso o espírito mensageiro parecia adorar falar sobre isso contudo ele tinha um temor reverencial de falar a respeito ele afasta as ilusões como o sol afasta o nevoeiro ele disse que ainda estou vivendo em um nevoeiro uma neva da minha própria criação e designio bem, bem, uma vez pensei que soubesse muito então cheguei a ter certeza de que sabe um pouco agora eu sei que não sei nada parece que a guerra se baseia em uma ilusão eu me pergunto o que o meu antigo amigo pareciense diria diante disso desde que a grande guerra começou acredito que as pessoas acharam que fosse a única realidade na terra agora me dizem que tudo é baseado em ilusão foi me dito que o desejo pela riqueza de um tipo material ou de outro era a verdadeira causa da guerra no entanto como resultado da guerra todas as nações envolvidas serão muito mais pobres do que antes essa ideia não tinha passado na minha mente foi me dito muita foi me dito mais uma coisa foi colocado para mim assim sua guerra lá embaixo está sendo transformada em um instrumento celestial as forças materiais estão ficando exauridas ou seja, quanto mais elas usam menos elas alcançam pensamento estranho as pessoas vão perceber que a força material não leva a lugar algum é de fato uma ilusão ainda não captei bem essa ideia aparentemente o choque impotente de forças materiais conflitantes está criando uma espécie de vácuo o espírito mensageiro disse que esse fato implicava um mistério supremo neste vazio o poder espiritual deve ser derramado continuamente ele tinha visto com seus próprios olhos os reservatórios ele falou com a respiração cortada sobre esses reservatórios a luz do céu se reflete neles a água da vida os enche esta vida ainda está além da nossa concepção nossa vida humana não é senão uma sombra seres elevados mensageiros de Deus guardam as comportas eles aguardam a palavra de comando então a água da vida será liberada já está disponível para muitos lembre-se dessa passagem apocalipse sobre o rio da água da vida brilhando com o cristal precedente de Deus pergunta o espírito mensageiro me disse que estamos entrando no período de revelações quando todas as profecias serão cumpridas essas coisas estão além da minha compreensão enquanto ele falava senti como se estivesse suspenso no ar sem suporte visível esses assuntos elevados e sagrados são de natureza espiritual eles não pertencem aos reinos da ilusão não consigo alcançar tais ideias eu quase não ouso contemplá-las eu as transmito a você porque acredito que pode me justificar para manter o canal aberto entre nós se eu apenas relatar assuntos que me interessam relacionados com o meu ambiente ilusório presente o corredor entre nós vai fechar não podemos viver nas alturas celestes até completarmos nosso trabalho nos vales é assim que me sinto um amigo meu uma vez tentou escalar um monte branco ele retornou muito antes que o cume fosse alcançado ele não conseguia respirar atmosfera rara e feita os guias e o resto do grupo continuaram ai de mim eu serei um dos forçados a voltar nunca usei minhas oportunidades durante a vida terrestre minha natureza espiritual se atrofia você deve me perdoar por essa autoanálise quão maravilhoso deve ser estar entre aqueles que nunca voltam se Deus quiser eu começarei a escalar se Deus quiser eu também nunca vou voltar se Deus quiser toda a raça humana nunca voltará agora que ela começou a escalar o espírito mensageiro disse que um ciclo estava terminado que a vida humana acabara de entrar em um arco ascendente isso me diz muito pouco mas eu transmito estou triste eu tenho a sensação de que vale o tão pouco voltarei outra vez nova mensagem 16 de março de 1917 20 horas quando parei de falar com você meu irmão William apareceu ele disse que eu precisava descansar ele censurou o espírito mensageiro por me contar mais do que eu poderia suportar o entender William me levou para um salão do silêncio eu nunca tinha estado lá antes a abóbada celeste estava acima de mim o silêncio dos astros me cercava a solidão do deserto era minha única companheira pareceu que eu permaneci lá há muito tempo mas o tempo também é uma ilusão o significado por trás dessa palavra ainda desperta emoções conflitantes dentro de mim serei eu eternamente escravo das minhas ilusões? pergunta é impossível dizer visitarei regularmente o salão do silêncio dentro de suas paredes vieram até mim força e consolo tudo o que o espírito mensageiro havia dito voltou a mim o entendimento de muitas verdades surgiu dentro de mim uma grande verdade tornou-se minha companheira constante eu a resumi assim esvazie-se caso queira preencher-se as águas da vida nunca poderão fluir através de mim até que eu entregue todo o meu ser eu começo a ver a sabedoria disso a você pode não significar nada comecei a tentar me esvaziar é uma experiência estranha Jesus falou sobre as crianças elas entraram no céu entrarão no céu a passagem estava fechada aos homens sábios as crianças tem pouco para desaprender embora eu não conheça nada ainda tenho muito que desaprender este é de fato um paradoxo eu acredito que este salão de silêncio está disponível para você também tente encontrar a estrada que leva até ele a guerra troua através de suas vidas o estrondo dela está por toda parte eu ainda não consigo excluir seu ruído completamente em algum lugar dentro da alma há silêncio alcance isso é uma pérola de excelente preço eu falo do que sei e não penso que a importância do silêncio seja suficientemente explorada nas escrituras escrituras cristãs nunca me lembro de ter sido ensinado sua grande significação quando na terra começa a perceber que o que se quer dizer pela minha pela ainda pequena voz de Deus eu sou agora mais eu mesmo meu irmão me ofereceu oportunidade para ajudá-la em seu trabalho estou feliz boa noite nova mensagem 17 de março de 1917 17 horas eu visitei o inferno não me atrevo a dizer o que vi lá talvez eu tenha que retornar a essa região devo fazer minha escolha tomara que eu possa ser forte o suficiente para me oferecer livremente o inferno é uma região de pensamento o mal habita lá e desenvolve os seus propósitos as forças usadas para manter a humanidade na escuridão da ignorância são geradas no inferno não é um lugar é uma condição a raça humana criou a condição levou milhões de anos para chegar ao seu estado atual meu irmão precisava de ajuda um soldado que cometeu muitas maldades foi morto foi um soldado que cometeu muitas maldades foi morto vou evitar falar sobre elas ele era um degenerado um assassino um voluptuoso ele morreu amaldiçoando a amaldiçoando o Deus e o homem uma morte terrível este homem foi atraído para o inferno pela lei de atração meu irmão foi informado para resgatá-lo ele me levou com ele no começo recusei-me aí então eu fui um anjo de luz veio para nos proteger do contrário ficaríamos perdidos na escuridão do poço isso parece sensacional até grotesco é a verdade o poder do mal você tem alguma ideia de sua poderosa força sua atração? pergunta esse poder também pode ser uma ilusão? pergunta o anjo disse que sim o anjo disse que o poder do inferno estava agora em sua altura suprema o poder dele foi tirado do homem a medida que o homem se elevasse na vida espiritual os poderes das trevas diminuiriam e finalmente se extinguiriam extinguiriam é palavra minha o anjo disse transmutariam essa concepção está muito além de mim descemos avenidas sombrias a escuridão cresceu pairava na atmosfera uma estranha atração magnética até a luz do anjo ficou fraca eu pensei estamos perdidos por momentos imaginei que estivéssemos perdidos tão forte era a força de atração eu não consegui entender isso algo libidinoso dentro de mim saltou e ardi em mim eu pensei ter me esvaziado do meu eu antes de realizar esta grande aventura tivesse feito isso de fato eu estaria seguro como foi eu estaria perdido não fosse pela ajuda do anjo do meu irmão senti as emanações de luxúrias gigantescas da raça humana elas vibravam através de mim eu não pude mantê-las afastadas descemos mais profundamente eu disse descemos mais se o inferno não é um lugar como se tem a sensação de descer? perguntei ao meu irmão ele disse que não nos movemos no sentido físico nosso progresso dependia de certos processos do pensamento evocato pela vontade é muito estranho para mim agora lembro que o espírito mensageiro me disse que não devia me debruçar sobre o que vi e senti naquela região escura por isso vou me apressar e não me debruçar sobre detalhes na verdade nunca cheguei ao ponto em que o resgate foi tentado o anjo e meu irmão continuaram sozinhos esperei por seu retorno que parecia ser uma floresta escura profunda não havia vida nenhuma luz ali sentia-se estagnação por toda parte o anjo disse que era o tipo mais insidioso de inferno a estagnação porque ninguém a reconhecia como tal ao contrário da crença o inferno propriamente ditou a parte que meu irmão e o anjo visitaram é brilhantemente iluminada a luz é grosseira, artificial esse lugar mantém a luz de Deus fora nesse brilho horrível a luz do anjo quase perdeu o seu fulgor tudo isso meu irmão me contou depois aqueles que morrem cheios de pensamentos de egoísmo e sensualidade são atraídos a descer pelas avenidas cinzentas para este inferno dos sentidos a escuridão das florestas profundas aterroriza a solidão é intensa por isso por fim a luz é vista adiante não é a luz do céu é a atração do inferno essas pobres almas se apressam embora não para a destruição não existe tal coisa eles se apressam a alterar o seu estado exterior que é a contrapartida da sua própria condição interior a lei está em ação este inferno é um inferno das ilusões e é em si uma ilusão acho isso difícil de acreditar aqueles que entram nelas são levados a acreditar que as únicas realidades são as paixões sensoriais e as crenças do eu humano este inferno consiste em acreditar que o consiste em acreditar que o irreal é real consiste na atração dos sentidos e a possibilidade de gratificá-los foi me dito muito mais sobre esta terrível região mas não devo repassar o anjo disse que a condição acabaria por se dissolver em nada o inferno aparentemente a parte dele sobre a qual estamos falando depende para sua existência dos pensamentos e sentimentos humanos todos os pensamentos de luxúrio, paixão, ganância, ódio, inveja e sobretudo egoísmo que passam pelas mentes de homens e mulheres geram uma condição chamada inferno a raça humana nunca se elevará a grandeza até que as paixões sejam controladas isso se refere às nações e aos indivíduos na terra eu nunca estive interessado nesses assuntos não percebi a existência do câncer sexual no coração da vida humana que coisa terrível é isso não espere até chegar aqui comece a trabalhar imediatamente não há tempo a perder, ganhe controle do eu então mantenha o controle esvaziando-se do eu purgatório e inferno são estados diferentes todos devemos passar por um processo de purgação e purificação depois de deixar a vida terrestre eu ainda estou no purgatório algum dia eu vou pairar acima a maioria dos que vem a maioria dos que vem aqui pairam acima do purgatório ou antes acendem através dele em direção a condições mais elevadas uma minoria se recusa a renunciar e seus pensamentos e crenças nos prazeres do pecado e na realidade da vida sensorial eles afundam pelo peso dos seus próprios pensamentos nenhum poder externo pode atrair um homem contra a sua vontade um homem afunda ou se eleva pela ação de uma lei espiritual da gravidade ele nunca está seguro até que ele se esvazie completamente veja como enfatiza esse fato alguns desses pensamentos vieram até mim enquanto esperava naquela floresta sombria então um anjo e meu irmão voltaram eles encontraram quem eles procuravam ele não quis ir embora eles tiveram que deixar o lar o medo o segurou ele disse que sua existência era horrível mas tinha medo de se mudar pois piores condições poderiam sobreviver o medo acorrentou nenhum poder externo pode desacorrentar esse homem a libertação virá de dentro algum dia entristecidos voltando para os nossos próprios lugares comecei a perceber o poder que o rei medo detém sobre quase todos nós o anjo disse que o medo seria destruído quando o amor entrasse no seu íntimo ele disse que o tempo estava chegando eu tenho muito para pensar estou entrando no salão do silêncio se eu puder voltar novamente voltarei o soldado dom dingue a história pessoal de um soldado morto em batalha o wilis lei tudo poli new valley spierman 1966 escrito publicado primeiro em 1917 e aí e aí e aí